E olha, hoje a partir das sete e meia da noite, seis das maiores lideranças latino-americanas estarão ao vivo pela internet batendo um papo com o Ricardo Quarenghi, apresentador do Líder S.A. Carla Esquizato. O papel do líder além da empresa, esse é um dos assuntos que vão ser discutidos hoje no Líder S.A. Especial, ao vivo, às sete e meia da noite. Ricardo, boa tarde. Como que vai ser então esse evento? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Bom, nós convidamos seis das maiores autoridades empresariais da América Latina. Nós vamos reunir seis dessas pessoas ao vivo, direto aqui dos estúdios do SBT Interior, para um programa especial Líder S.A. Nós veiculamos o nosso programa na TV ao sábado, às sete e meia da manhã, e reunimos essas pessoas para tratar de seis assuntos muito importantes, Carla. Inovação, sustentabilidade, diversidade, o papel do líder além da empresa, como você falou, os novos formatos híbridos de trabalho e o Brasil que dá certo, que é sempre a pergunta final a todos os participantes do nosso programa. Para quem está em casa e quer conhecer um pouquinho mais, que vai acompanhar, que vai assistir, quem são essas participantes, essas lideranças que você convidou? São lideranças de diversas áreas. A Nina Silva, CEO do The Black Bank, fundadora e CEO do movimento Black Money, a Paula Pascoal, diretora sênior do Paypal, Tânia Concentino, a presidente da Microsoft, André Clark, o presidente da Siemens Energy Brasil, Milton Beck, o diretor-geral da América Latina do LinkedIn, e por fim, nós temos também o Vinícius Marquesi, do nosso CREI aqui em São Paulo. São temas super atuais, super importantes, né? Então está todo mundo convidado, não é, Ricardo? Mais que convidado, vai ser um prazer, uma honra ter vocês conosco hoje à noite, a partir das sete e meia da noite. Obrigada, Ricardo. Você que está em casa, então, pode acompanhar ao vivo pelo YouTube do SBT Interior e também pelo Tela 2, Casa Grande. É isso aí, muito legal. Só então você acompanhar o Tela 2 ou procurar o nosso canal no YouTube para conseguir, então, acompanhar o nosso Líder SA ao vivo. Vai estar sensacional, imperdível. Aproveite, viu?